Positivo pessoal, rapaz, olha aí, salvo pelo gol, salvo pelo pedrão, posto pedrão, na saída da ADF 130 aqui, ó, acho que vou sair por aqui mesmo, olha lá, posto pedrão, na saída da 130 para pegar 251, né, para ir sentido cristalina, aí tem o posto pedrão aqui, ó, gasolina comum 589, aí eu já meti mais uma garrafinha do meu aditivo aqui, enche o tanque até a tampa, né, nossa e até a tampa, né, aí ó, tá vendo o posto aí, tá filmando aí, né, aí tá vendo aqui, ó, a gente sai lá e tem que fazer esse retorno aqui, ó, quilômetros pela Brasil 251. Aí tem que fazer aqui o... o... o que que acontece, ó, a gente vem de lá, vem de lá na 130, ó lá, aí tem que fazer aqui o... Então é pegar aqui a direita e ali embaixo fazer o retorno, tá vendo, tá aí, ó, tá vendo aí, ó, sentido Lusiana, né, tá... E... e aí já tem o posto ali, ó, o posto pedrão ali, ó... Cristalina 94km Então aqui nós tá na... BR 251, logo mais adiante acessaremos a GO 436 Vamos dar um molinho só, né, acabei de orinar mesmo, só um molinho só, tá bom Ah, faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte Põe um pouco de energética Vai ficar turbinado Acabei de colocar energético no L negro Colocar um... Colocar um energético no L britão também, né Ah, agora eu tô tranquilão, olha 550 de autonomia pra rodar E tinha o aditivo junto, que é pra dar uma... Uma lubrificada, uma limpada nos bicos aí Vê se deixa um pouco mais econômico ainda Calma, calma, Elfusio Vixe, tô no calor É, tá bom, tá bom Precisa ser muito bom Agora eu vou na Marceola Vou tomar aqui um Elfusio Pra dar uma... Uma energizada Esse negócio é gostoso, hein Azedinho Meio puxado pro limão, sei lá Geladinha É bom que o frigobar do hotel Eu coloquei no último lá E coloquei as bebidas que nós tínhamos tudo lá dentro Aí coloca no cooler aqui Fica geladinha, tá geladinha, tudo geladinho Aqui nós estamos cortando por fora de Brasília mesmo Tá vendo? Ali tá pedindo pra retornar pra Brasília Eu não vou pra Brasília Porque eu já tô saindo fora de Brasília Esse negócio de Brasília aí não é muito comigo não Quem gosta de Brasília é política Abraça aí pessoal de... Abraça aí pessoal de Cristalina Abraça pessoal de Brasília aí É... Salve pra todo mundo aí E tal Meu cunhado que mora, né Meu cunhado mora em Brasília E... Abraça pra você aí, Pedrinho Você sabe que não deu pra nós passar aí, né Mas... Deus vai preparar uma oportunidade Nós vamos visitar vocês aí, beleza? Salve e abraço pra todos de Brasília aí Essas DF aqui tá quebrando um galhão aí Pra quem tá vindo de São Paulo Do Nordeste aí Tá quebrando um galhão mesmo Ajudando bastante, viu? Isso aí corta por fora aqui Adianta bastante a viagem A gente não ganha em KM Como já foi falado Mas ganha em tempo Ganha em tempo e muito Em tempo, ganha muito em tempo E eu não sei não, viu? Se não ganha em KM também, né Tem minha dúvida aí, né Eu estava pensando Em almoçar Lá no posto JK Vamos ver, né 94KM 90KM, né Vamos ver, né Quem sabe Vai tá cedo ainda 10 e 3 A gente almoça um pouco mais pra frente aí Pode almoçar meio-dia Meio-dia e meia Máximo Tomei até uma hora, né Ontem eu parei pra almoçar uma hora, né E dá uma com fome Comi 18 mangos Umas lasca de carne Tomate Só que se passar da uma hora Já a comida já fica mexida, né Muito mexida Olha aquelas primeiras rodadas de comida Fresquinha Beleza, pessoal? Então nós vamos seguir aqui Aí quando nós estiver Chegando lá no posto JK A gente retorna aí Com mais umas Cenas dos próximos vídeos Aguarde aí, hein Oi 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 Oi